Cuiabá, capital mais quente do país. Mesmo com o calor forte, parte da população aderiu à máscara. Para muitos, protege de doenças e a própria Covid-19. Sendo assim, a peça faz parte do vestuário das pessoas. É igual os sapatos, não sai descalço. É um acessório da roupa, que faz parte. Eu vou continuar usando, de boa, porque eu penso na minha saúde. No começo da pandemia, a população teve uma resistência em relação ao uso da máscara. Com a obrigatoriedade, as pessoas se acostumaram com o acessório e hoje estão sem vontade de parar de usá-la. No momento, eu não tenho pretensão de tirar a máscara. Mas, assim, quando eu estiver confiante, aí sim, eu vou deixar de usar a máscara. Mesmo os imunizados com as duas doses ou dose única da vacina, não querem tirar a proteção facial contra a Covid-19. Nós já tomamos as duas vacinas, né? Mas nós queremos usar a máscara, nós queremos continuar. É mais prevenível, né? A venda de máscara é uma alternativa para muitas pessoas. Para a idosa, além da opinião pessoal sobre a proteção contra a doença, favorece também o comércio, pois ela mesma confecciona os acessórios. Eu já vendi, graças a Deus. Eles têm procurado. E estamos vendendo todo dia um pouquinho, mas estamos vendendo. Eu falo por mim mesma, eu não vou tirar. Eu vou usar porque eu também sou de risco, né? Grupo de risco. Eu não vou tirar a minha máscara muito cedo, não. E eu aconselho as pessoas não tirarem. Conforme a opinião de infectologista no Brasil, o uso da máscara é essencial no controle da Covid-19. A máscara previne qualquer infecção que seja transmitida por via respiratória, tá? Então, além do Covid, a gente tem as gripes comuns, influenza, a gente tem até a tuberculose, que é prevenida de algum grau pelo uso da máscara. Caso o uso da proteção não tivesse sido adotado pelas pessoas, provavelmente um número de mortes poderia ser de 5 a 10 vezes maior do que o atual. Eu não vou ficar sem, porque eu acho que é uma obrigação da gente usar depois, né? Isso aí que é uma necessidade da nossa saúde, né? Então, a gente tem que usar agora e depois, para proteger você e eu também.